Fala pessoal, beleza? Tiozinho na cozinha aqui novamente e hoje eu vou falar para vocês que eu vou fazer uma linguiça parmegiana que talvez você não tenha comido dessa forma ainda, beleza? É um prato muito rápido, ele é simples também de a gente fazer, o investimento não é tão alto e eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou utilizar um pouquinho de linguiça de pernil, mas pode ser feito com linguiça toscana também, não tem problema nenhum. Eu preferi a de pernil porque ela é um pouquinho mais moída do que a toscana e eu achei mais interessante a gente poder fazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que a gente vai usar e você vai ver que não tem assim tanto segredo, né? E o detalhezinho dessa linguiça é que eu vou fazê-la de uma outra forma antes de fazer o parmegiana, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender certinho como é que eu vou estar fazendo isso. Você vai ver que se você fizer aí vai ser sucesso, pode ter certeza absoluta, tá bom? Então vem comigo! Bom pessoal, falando dos ingredientes agora que a gente vai utilizar para poder fazer essa linguiça, é claro, né? A linguiça, eu tenho aqui cinco gomos de linguiça, tá? Como eu já mencionei, a linguiça de pernil, para a gente poder estar preparando ela, né? Eu tenho aqui um pouquinho de mussarela porque eu vou fazer duas porções só nesse momento, né? Mas você pode fazer mais, aí você vai acrescentando cada vez mais, tá? E para o nosso molho eu vou ter aqui um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho, eu tenho aqui um tomate pelado e picado, tá? Que esse aqui eu peguei pronto já, né? Mas em uma outra ocasião eu vou estar fazendo com um tomatinho que eu mesmo vou preparar por aqui, beleza? Nós temos um pouquinho de molho pronto também, que é para facilitar, né? Aí eu tenho um pouquinho de salsa picada, salsa e cebolinha. Vou utilizar, neste caso, um ou dois ovos, tá? Vamos ver como é que vai ficar. E vou utilizar também farinha de rosca, beleza? Então, esses daqui são os ingredientes, é claro, além do nosso temperinho, né? Que a gente vai utilizar, aí você tem o seu tempero a gosto, como eu falo sempre. Esses temperos, cada um tem o seu toque, né? Eu vou dar aqui algumas ideias, mas cada um pode fazer da maneira que achar melhor, não é verdade? Bom, então vamos lá, vamos começar a preparar essa linguiça. Bom, está aqui nossos gominhos, né? O que eu vou fazer? Coisa simples, vamos separar cada um deles e deixar ele separadinho. E aí a gente vai fazer aquele processo de tirar a pele, né? Porque eu não vou fazer uma parmegiana, como tem muito aí na internet, a gente vê a parmegiana com um pedaço de linguiça. Então, olha, eu vou tirando a pele de todo mundo aqui, né? Processo muito simples, passadinha na faca. Percebe que a linguiça de pernil, olha, ela é bem moída, né? Então ela é bem picadinha e ela vai dar uma diferença, né? Além do sabor da linguiça de pernil ser bem diferente da linguiça toscana, tá? Então a gente vai fazer este procedimento e vamos tirar aqui todas as cascas, né? As peles das linguiças, tá? Dos gomos de linguiça. Eu estou colocando aqui cinco gomos de linguiça, dá mais ou menos meio quilo, tá? Mas você pode fazer nas porções que você quiser. Pessoal, aí por aí faz um gomo para cada pessoa, mas a gente fazendo desse jeito aqui, não vai ser somente um gomo para cada pessoa, tá? A gente vai fazer como se fosse uma massa para poder deixar tudo bonitinho e belezinha. Bom, tá aqui, deixa eu tirar esse aqui do cantinho, depois eu tiro, tá? Agora a gente já vai colocar o... Deixa eu pegar aqui um gás e é para a gente dar uma amassada nela aqui, ó. Está um pouquinho amassada, tudo certo. E agora a gente vai colocar o ovo. Nossa, o ovo poderia estar estragado. Poderia. Mas eu vou dizer que eu dou muita sorte com relação a isso. Aí a gente vai misturar aqui um pouquinho o ovo com a linguiça, certo? E a gente vai deixar bem homogêneo, bem misturado. Vamos lá. Esse processo aqui é bacana porque você vai maciando, na verdade, né? A carne aqui com esse procedimento. Se vocês derem uma olhadinha, já está bem misturadinho, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Eu tenho os temperos secos, né? Que eu geralmente utilizo. Exatamente esse aqui, olha. Esse aqui tem um pouquinho de alho, ele tem um pouquinho de cebola, ele tem um pouquinho de cenoura, ele tem um pouquinho de manjericão, ele tem um pouquinho de salsa, enfim, ele tem um monte de temperinho que está tudo show de bola aqui, tá? E você pode utilizar ele tranquilamente. O leguanezinho vamos colocar depois. E aqui já, neste momento, eu vou pôr um pouco de salsa. E cebola, tá? Que é a cebolinha, né? Na verdade, eu vou pôr um pouquinho aqui para a gente poder estar misturando. E vamos voltar. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar a nossa farinha de rosca, tá? E nós vamos começar a mexer essa mistura aqui até ela formar uma massinha que a gente consiga modelar essa linguiça. Bom, mas qual que é o pulo do gato aqui que eu, na verdade, eu vou mencionar para vocês. Eu não vou fazer isso com fritura. Não vou fazer isso a óleo. Vou fazer sem óleo. Eu vou fazer na airfryer, tá? Então, por quê? Porque a gordura da linguiça, ela já é bastante. Então, se a gente fritar, talvez não fique adequado, né? Agora, na airfryer, eu tenho certeza que ela vai ficar. E você coloca a farinha a ponto de você ver que existe uma massa legal para você poder fazer como se fosse um hamburguerzinho, um formato que você achar que tem que fazer, tá? Então, olha, eu vou mexendo aqui. Bom, se eu tivesse um pãozinho que tivesse amanhecido, tivesse ficado durinho, eu ralaria ele e colocaria aqui, tá? Porque, com certeza, o sabor é diferente e vai ficar muito melhor do que com a farinha de rosca. Como eu não tinha, eu estou usando a farinha de rosca para a gente poder estar modelando e fazendo o nosso o nosso bifinho, assim, né? Vamos dizer. Olha, parece que já está numa consistência interessante, né? Em que a gente pode, por exemplo, prestar atenção que ela está em pedaços e a gente vai conseguir trabalhar com ela num refratário, tá? Eu vou usar um refratário já específico para a gente poder estar fazendo o par mediano, que eu acho muito mais simples do que... Ah, eu vou fazer numa forma, mas vai ter várias pessoas para poder comer. Legal. Eu acho bacana. Mas não é a mesma coisa, tá? Isso eu garanto, tenho certeza absoluta, sei o que eu estou falando, se a gente fizer individualmente, né? No máximo aqui, eu posso dividir em dois, em duas porções, é outra coisa. Vai ficar outro tipo de prato, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui e vou já colocar no refratário que é para poder ir modelando ele aqui, ó. Eu não quero nem perder meu tempo de estar amassando. Então, eu vou fazer dois, ó. E vou modelar. Ele vai ficar de uma maneira como se fosse um hamburguinho, um bifinho ou alguma coisa assim. O que vai acontecer? Na hora que ele começar a fritar, ele vai encolher um pouco, né? Então, aí a gente vai ter o que a gente precisa e o espaço que a gente precisa para poder fazer todo o restante. Isso aqui é que vai ficar legal. Porque a gente vai usar esse processo aqui para fazer o prato do início ao fim, né? Nós não vamos ter uma parada, porque eu posso usar o mesmo refratário e depois o molho pronto e voltar para a mesma airfryer para poder gratinar, tá? Se não quiser usar airfryer, usa o forno. Você pode fazer isso aqui também no forno. Olha como é que está ficando bonitinho. E nós vamos colocar para fazer agora, certo? Tem segredo? Nenhum, pessoal. Segredo zero. A nossa montagem, olha aqui, ó. Bonitinha, certo? E eu vou colocar ela na airfryer. Agora, eu vou começar com 180 graus, colocar aqui uns 8 minutos e depois eu vou dar uma olhada nela, tá? Para ver como é que ficou. Então, olha que bonitinho, olha a minha forminha cabe certinho para a gente poder colocar no airfryer. Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui 10 minutinhos, eu vou deixá-la fazer e aí, daqui a pouco eu volto que é para a gente começar a preparar o nosso molhinho, tá bom? Enquanto isso, gente, vamos lá, né? Vamos compartilhar esse vídeo, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga. Tenho certeza que eles vão gostar, tá? curte, comenta aí embaixo, me fala o que vocês estão achando do vídeo, do prato, do que eu estou fazendo, que é muito importante para a gente poder seguir e deixar o canal assim agradável a vocês, tá bom? Então, dá uma olhadinha, deixa de comentar aí, tá? que eu quero ver se você chegou até esse ponto aqui, até o ponto da airfryer, para a gente poder gratinar. Comenta lá embaixo, olha, cheguei na airfryer, eu vou saber que você está chegando aqui, tá bom? Bom, pessoal, para o nosso molho é uma coisa simples, né? Como eu mencionei no começo do vídeo, é o que a gente vai usar, tá? Eu, para poder dar uma reforçadinha no molho, eu vou picar aqui umas quatro cabecinhas de alho, tá? E uma cebola, porque eu gosto, né? Se você não gosta, não precisa colocar. Então, olha, eu vou fazer o alho picadinho, eu não vou picar muito, porque eu quero que ele fique meio lascadinho lá na frente, então eu vou picar assim como dá, não estou, não é um alho batido que eu estou querendo fazer, eu estou querendo que ele fique mais ou menos grandinho, para poder dar um pouco de sabor. E aí vai ficando do jeito que a gente quer, né? Ah, você tem já picado? Use o picado, do jeito que você quer. Só que assim, eu acho que o in natura, ele vai ficar com um sabor melhor lá no nosso molho, né? Então, tá aqui, o nosso alho tá aqui, juntei, tudo certinho, vou picar um pouco de cebola, eu acho que só a metade dessa cebola aqui é o suficiente para a gente poder fazer, tá? Então, eu vou tirar uns pedacinhos aqui para a gente poder ter uma noção de como vai ficar. Então, vamos picar. Cebola hoje não chora mais, né? Pois ou, antigamente, a pessoa para cortar uma cebola dessa daqui, ela ficava em prantos, na verdade. Quem me acompanha aí sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Bom, tá aqui o alho e a cebola, uma panelinha aqui que a gente vai, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Para ele começar já dar uma pegadinha, já dar uma esquentadinha e a gente vai voltar daqui a pouquinho que ele tá pegando no jeito e já vamos colocar para funcionar. Bom, pessoal, eu vou colocar a nossa cebola primeiro, eu vou deixar ela dar uma douradinha, vamos dar uma mexidinha, vamos ver como é que ela vai ficar. Esse cheiro aqui já é uma coisa assim de doido, é muito bom demais o cheirinho do tempero sendo frito, viu? Eu vou acrescentar o alho agora porque eu nem quero que eles fritem tanto, né? Eu vou eu vou querer eles que fiquem assim um pouquinho mais al dente para a gente poder colocar o molho e fazer o molho acontecer, tá? Então tá aqui nosso alho, nossa cebola e vamos mexer um pouquinho, né? Eu vou colocar só um pouquinho mais de azeite para poder garantir tudo isso. Bom, estamos aqui com o nosso tempero, agora eu acho que ele está no nosso ponto, eu não quero realmente que ele fique muito frito, né? E eu vou aumentar um pouquinho mais essa potência aqui e nesse momento eu já vou jogar o nosso tomatinho pelado, tá? eu já vou jogar ele aqui é uma adição sensacional, a gente não precisa ter muita preocupação com esse molho porque ele molha e esse molho ainda vai passar pela parte de gratinar, né? Então esse tomate pelado e o molho de tomate vão ficar sensacionais. Agora vamos para o molho de tomate. Tá? Isso é tudo molho pronto, gente. Você pode comprar o molho, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Não é uma coisa que vai ficar assim de absurda de carne e é muito bom. Só que neste caso aqui eu vou adicionar um pouquinho de sal para a gente poder ter um gostinho no molho, tá? Quem quiser tirar a acidez pode colocar um pouquinho de açúcar também, você vai tirar a acidez do tomate. Só não para de mexer que é para ele não ficar dando aquelas bolhas malucas, né? E nesse aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino que é para poder dar um saborzinho um pouquinho mais apurado, tá? Então, ó, pimenta do reino e eu, neste caso aqui, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Quem tiver manjericão, quiser pôr manjericão, também é o momento de fazer com manjericão, não tem problema nenhum. Tá? Então, ó, só estou deixando dar uma pegadinha, não quero que ele fique muito pegado porque vai fazer diferença lá no nosso parmediano, tá? como é um molho pronto, a gente não precisa fazer muito com ele, né? Então, já é um suficiente, ó, e o saborzinho já está pão demais. E vamos deixar esse molho aqui descansando que daqui a pouco nós vamos fazer a parte da linguiça e do parmegiana para que fique pronto este prato. Bom, pessoal, vamos tirar agora lá da nossa airfryer. Lembrando, né, que você também não pode deixar muito lá porque ainda vai passar pelo processo de gratinar, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer para cá e vou tentar me ajudar aqui para não queimar e colocar aqui rapidinho. Eita! Assim que tem que fazer porque senão vai queimar a mão, tá? Eu virei ela uma vez e aqui ela está já no ponto de poder fazer o preparo do nosso parmegiano, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma viradinha aqui. Olha, você percebe que ficou um bifinho bem legal aqui, olha. Ficou campeão, ó. Tá vendo? A farinha, ela dá uma fixada legal, né, para a gente poder estar fazendo ele da maneira que tem que ser feito. Nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu não tinha mussarela ralada e eu piquei umas fatias de mussarela que eu tinha para a gente poder usar ela desse jeito que eu acho mais legal, tá? Você fazer ela assim do que de uma outra forma. aqui está o nosso molho, né? Perfeito. E aí, agora a gente o que vai fazer? Nós vamos colocar em cima da nossa calabresa uma quantidade generosa para cada um. Olha, que coisa linda. Eu vou mostrar para vocês aí já, já, a montagem do parmegiano. A firmeza da calabresa, né? A firmeza da linguiça, a firmeza do bifinho, vai depender de quanto tempo você vai deixar na airfryer. Então, é a gosto também, tá? Pode deixar mais crocantinha, pode deixar menos crocantinha. A cozinha, como eu sempre falo, ela é extremamente democrática. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer, tá? Essas receitas, com certeza, são ideias, né? Que a gente vai passando e eu espero muito que vocês façam porque são boas. São boas e com um recurso financeiro que não é tão assim absurdo que a gente consegue fazer, tá? Aqui eu tô fazendo duas porções generosas, né? Então, duas pessoas aqui comem bem, tá? Olha, eu vou te falar que se não fosse assim fortinho, igual o tiozinho, eu acho que quatro pessoas comem, pelo menos três, eu acho que comem, tá? Com esses dois pedacinhos que nós fizemos. Então, nós vamos aqui, ó, mozzarella a gosto também, né? Não tem um falar, eu quero mais, foi menos, foi isso aqui, foi pouca, quando você quiser, mussarela, né? Na verdade, a gente vai comer, então a gente tem que fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, não é verdade? Então, a mussarela tá sendo colocada em cima, tá? Eu tô muito feliz de estar fazendo esse prato, porque ele tá ficando muito bonito, tá? Pra poder apresentar pra vocês. Então, tá aqui, nossa mussarela colocada, deixa eu ver se tá quente ainda, tá quente demais, e não vai dar pra pegar, pra vocês darem uma olhada, olha só, montamos, certo? E agora nós vamos partir pra gratinar neste prato aqui, quer gratinar no forno? A vontade, quer gratinar no airfryer? A vontade, então, quer colocar mais coisas aqui em cima? A vontade, né? Você faz da maneira que você acha que tem que fazer, eu vou pôr mais umas pitadinhas de orégano, que é pra poder dar um gostinho e a coisa ficar saborosa, tá? Daqui a pouco, depois de gratinado, eu vou vir aqui pra aquela hora ruim demais, aquela hora maluca, e experimentar isso aqui, porque tá me dando uma fome que você não tem noção, ó, bom, vamos lá? Olha, vamos gratinar agora? É isso aí, vai ficar magnífico, vamos lá. E o que que nós vamos fazer agora, né? Nesse meio tempo, eu já tinha uma batata calabresa pronta e a gente vai usar a batata calabresa pra você ver que fica lindo. Se você quiser saber como que faz essa batata calabresa, eu vou colocar aqui no card em algum lugar, aqui embaixo, na descrição, em algum ponto, olha o card, porque tem a receita de como faz essa batata calabresa, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente volta pra poder experimentar essa linguiça deliciosa, a parmegiana, que foi preparada neste momento, tá bom? Agora, mais uma vez, vou te falar, não curtiu ainda o vídeo, agora curte ele, compartilha com amigo e família, comenta aí que você chegou até aqui, pra gente poder ter essa noção aqui embaixo no comentário, fala gratinando, que eu vou saber que você chegou até aqui, tá bom? Legal? Show! Daqui a pouco eu tô voltando aí com tudo do jeito pra gente poder experimentar essa delícia. Fala, pessoal, voltando, agora eu vou tirar de lá pra gente poder dar uma olhadinha como é que tá. Vamos ver. Nossa, eu não tenho nem o que dizer pra vocês. Pessoal, eu tive que fazer uma arte aqui, porque o negócio tá quente demais, então, foi difícil de tirar, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Tá tudo show de bola, deixa eu colocar aqui embaixo desse negócio aqui, pra poder mostrar pra vocês, porque tá pelando, o negócio tá pelando, mas tá lindo, hein? Dá uma olhada nisso. Olha aqui, que coisa bonita, dá uma olhada. não sei, não sei o que eu falo, sinceramente, eu não sei o que eu falo. Só esse cheiro aqui já tá acabando com o tiozinho, na verdade. Coisa de louco, mas, ela aí. Dá uma olhada, pessoal, que coisa linda que ficou este prato campeão, ficou sensacional, o cheiro tá uma delícia, a batata calabresa tá fazendo uma diferença, e agora, a gente vai vir com aquela hora, que é a hora da verdade. Eu vou, deixa eu virar pra cá, pra ficar mais fácil. Olha, eu não tô conseguindo expressar o que que tá acontecendo aqui, ó. Se vocês derem uma olhadinha, tá perfeita, tá no ponto, tá cozidinha, tá tostadinha, ela tá firminha, ela tá muito boa demais, eu vou tirar pedaço aqui, a boca tá enchendo de água, pegar um pedaço com mussarela pra ver que bicho dá. não tenho palavras, não tenho palavras pra poder expressar essa linguiça parmeliana. Você tem que fazer na sua casa, não pode deixar de fazer. Uma batatinha com um pedacinho da linguiça, nossa. Pessoal, faz aí, comenta aí embaixo depois que fizer, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E, ó, não curtiu ainda? É agora. Curte o vídeo, manda pra um amigo, pra uma amiga, não se inscreveu no canal, se inscreve agora e é isso aí. Sucesso pra nós, até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!